Coré, coré, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Física e Afins. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre as novas descobertas da física, novos resultados que surgiram na mídia nas últimas semanas. Eu acho que eu vou fazer um total de três vídeos. O primeiro vídeo vai ser esse, falando sobre o resultado do Fermilab, do experimento G-2. Então esse é um resultado muito, muito, muito legal para a Física. Poderia ser até uma revolução na Física. Vocês ouviram falar sobre os muons, sobre o Fermilab, sobre esses resultados que saíram sim ou não. Mas a gente vai falar nesse vídeo sobre isso. O próximo vídeo a gente vai falar sobre descobertas do LHC-B, que é um experimento lá no LHC, no CERN, fronteira da Suíça e da França, o grande colisor de partículas. E o último vídeo vai ser sobre, se der tudo certo, vai ser sobre por que essas descobertas surgem assim, causam um auê e depois parece que tudo desaparece. Tem bastante gente que falou, eu nem vou dar bola para isso, porque vocês fazem anúncios na Física super assim, ó meu Deus, o que está acontecendo? E de repente nunca mais falam sobre esse assunto. Então tudo isso vai ser abordado aqui nos próximos vídeos do canal. Então lembrando, antes de tudo, que o Física e Afins agora tem a loja do Física e Afins camiseta, moletom, estojo, tudo com temática científica. E também o curso de inglês meu e da Bruna, o English 101. A turma 2 está com as inscrições abertas para começar em junho. A Bruna é a professora de inglês e a aula foi excelente na turma 1, então eu super recomendo para vocês. Vou deixar um cupom de desconto aqui no comentário fixado. Vocês já ouviram falar sobre o modelo padrão da Física de Partículas? Talvez sim, porque neste canal falo muito sobre o modelo padrão. Mas vocês sabem que, eu já comentei também, que existe Física além do modelo padrão. O modelo padrão da Física de Partículas contém todas as partículas que até o dia de hoje nós físicos acreditamos que são as que existam. Eu sempre falo isso nos vídeos, porque pode chegar um momento, como é o que está acontecendo hoje, que as pessoas podem anunciar, né? Ou talvez novas partículas foram descobertas, ou talvez uma nova interação seja descoberta. E para muitas pessoas isso parece como assim, se a Física até o dia de ontem, né? Dizia que não existe nada diferente e hoje ela diz que existe. Mas não é isso. Eu sempre deixei claro aqui no canal que poderia existir algo além. Por isso nós falamos, até o dia de hoje é isso que nós sabemos. Tem evidência nova chegando por aí, tem coisa nova chegando por aí, né? Colidiu, literalmente, de acontecer isso nas mesmas semanas. Então eu vou explicar um pouquinho sobre os muons para vocês e essa descoberta do Fermilap. O bóson de Higgs, né? Ou vulgarmente e horripilantemente chamada de a partícula de Deus, foi a última grande descoberta de uma partícula que fechou, então, o modelo padrão, que é a teoria mais bem descrita e testada atualmente na Física. Essas evidências que foram apresentadas na mídia, apresentadas em artigos científicos, são fortes, mas não tão fortes a ponto de ser anunciada uma nova descoberta científica. Então a mídia falou por todos os lados sobre essa descoberta, mas muitas vezes eu acho que usa um tom, assim, bem alarmante, um tom bem sensacionalista, que nem sempre é isso que a gente espera, né? Dentro da ciência. O co-porta-voz do experimento do Muon G-2 do Fermilab disse o seguinte, Hoje é um dia extraordinário, há muito esperado, não apenas por nós, mas por toda a comunidade física internacional. Grande parte do crédito vai para os nossos jovens investigadores, que com o seu talento, ideias e entusiasmo, nos permitiram alcançar este resultado incrível. Bom, vamos falar, então, da partícula mais importante nesse experimento, que é o Muon. Não sei se vocês já ouviram falar, mas, então, no modelo padrão, nós temos os quarks e os Léptons, e dentro dos Léptons nós encontramos os Muons. Então os Muons foram descobertos lá em 1936, quando os cientistas estavam estudando o elétron. O elétron aí, que muitas pessoas já ouviram falar. Então eles estavam estudando o comportamento dos elétrons em campos magnéticos, e aí uma partícula surgiu, um comportamento diferente surgiu, e aí o Muon foi descoberto experimentalmente. O Muon é chamado de o primo do elétron e ele tem 200 vezes a massa do elétron. Então é um primo bem maior que o elétron. E os Muons podem acontecer naturalmente quando raios cósmicos atingem a Terra ou podem ser gerados, então, nos grandes colisores de partículas, como o Fermilab, como o LHC e tantos outros. Vocês podem tentar ver o comportamento de partículas através daqueles desenhos dos grandes colisores de partículas. Por exemplo, na nossa lojinha temos camiseta e moletom com esse tipo de desenho de explosão ou colisão de partículas, porque o que está acontecendo neste desenho? Eles estão estudando como as partículas se curvam diante de campos magnéticos. Então vocês podem ver algumas linhas retas, com linhas circulares, explosões, tudo isso são partículas. Essas linhas mais circulares são as partículas se curvando diante de campos magnéticos. De acordo com a carga da partícula, essa curva vai ser variada. E, por exemplo, partículas como o nêutron, que não possuem carga, são representadas através de linhas retas. Então estes desenhos utilizados são desenhos derivados de um experimento real de física de partículas. O tamanho da curva, a curvatura, a forma da curvatura, também vai variar de acordo com a massa da partícula. Quanto mais pesada essa massa, mais largo vai ser, então, esta curvatura. Os muons possuem algumas características, né? Como todas as outras partículas de massa, número atômico e tudo isso, mas tem um fator que é chamado de D-factor, ou fator G, do muon. E esse fator pode ser calculado teoricamente. E esse fator pode ser influenciado por uma coisa que a gente chama de quantum foam, ou espuma quântica. Sim, isto existe na física. E mais incrível ainda é que os cientistas conseguem calcular esses números com uma precisão muito grande. Então eles sabem que o D-factor do muon é de aproximadamente 2. Isso é um cálculo, né, teórico. E eles também sabem quanto essa espuma quântica influencia neste fator. Porque o muon, ele tem uma característica, né, que vai ficar ali girando, tipo, ele tem um movimento de giroscópio. Sim, gente, calma aí, mas isso é muito divertido. E a gente consegue fazer, então, essa previsão teórica e depois comparar com os resultados experimentais quando analisamos os muons nesses colisores de partículas. E o que que quer dizer essa espuma quântica, então? A gente tem que as partículas, né, em uma interação, elas estão aparecendo e desaparecendo o tempo inteiro. A gente não tem, por exemplo, um átomo ou uma partícula ali, uma combinação de partículas paradinha. Às vezes, quando a gente vê algum desenho, por exemplo, de um próton, a gente vai ver três quarks, que são os quarks que a gente chama de valência, né? Mas ali estão existindo interações entre essas três partículas e os gluons que fazem essa interação. E o tempo inteiro essas partículas estão aparecendo e desaparecendo, aparecendo e desaparecendo, interagindo uma com as outras. Elas não estão estáticas no universo. E isso a gente chama, nesse caso, de espuma quântica. Agora nós vamos para o grande resultado, que é o bombástico, que talvez vocês não pensem que é tão bombástico, mas é sim. Então, esse fator G, eu falei pra vocês, pode ser calculado teoricamente. Ele pode ser calculado com uma precisão muito, muito grande. Então, o número que a gente tem é 2.00233183620. E entre parênteses, a gente tem a precisão ali, o erro, né? Então, vocês podem ver que ele é um número bem preciso, de um fator de 12 dígitos, mais ou menos. Isso é o que os cientistas calcularam na teoria. E o grande resultado, então, anunciado, né? Há umas duas semanas, mais ou menos, é que este resultado teórico não bate exatamente com o resultado anunciado pelo Fermilab nos últimos quatro dígitos. O resultado anunciado pelo Fermilab é 4122. Então, os últimos quatro dígitos são diferentes e isso é um anúncio muito importante. Por quê? Vocês vão falar, Ah, tá, Bibi, mas são só quatro dígitos lá no final. Não. Pra área da física, esses quatro dígitos são muito importantes. E quer dizer que existe uma discrepância entre o resultado teórico e o resultado experimental. E é justamente nessas discrepâncias que os físicos trabalham com muita, muita veemência. Por quê? Se o resultado teórico diz uma coisa e o experimental diz outro, mesmo que seja nos últimos quatro dígitos, tem alguma coisa aí. O que que tem? Não sabemos. Esse é o ponto. Pode ser nova física, pode ser algum problema na teoria, que é muito difícil, porque essa teoria não começou a ser estudada ontem, é décadas e décadas de trabalho. Pode ser partículas que não conhecemos, pode ser uma nova interação que não conhecemos, pode ser algum problema no experimento que não sabemos, então pode ser qualquer coisa que está acontecendo ali. Na mídia sensacionalista, eu vi por aí nova força descoberta, a física vai mudar, novas partículas que não conhecemos. Nós não sabemos a resposta, nós não sabemos o que isso quer dizer. E essa discrepância pode levar com que os cientistas fiquem aí mais anos e décadas, talvez estudando, até chegar a uma resposta mais conclusiva. Existe física além do modelo padrão? Muito provavelmente o modelo padrão está errado? De forma nenhuma. O modelo padrão, ele se propõe a explicar algo em um determinado intervalo, e ele explica muito bem este algo. Quer dizer que o modelo padrão explica tudo? Não, não explica tudo, porque eu já falei em outros vídeos que o modelo padrão, por exemplo, não explica dark energy, o modelo padrão, por exemplo, não tem a força gravitacional ali junto do modelo padrão, ele só explica três forças, três interações fundamentais. O modelo padrão não explica sobre discrepância leptônica que existe no universo. Muitas coisas não são explicadas pelo modelo padrão, mas o que o modelo padrão se propõe a explicar, ele explica muito bem. Que a gente sabe que existe física além do modelo padrão? Sim, nós sabemos, tanto é que existe muita gente na física trabalhando numa área que chama Beyond Standard Model, que eu já falei aqui, que é física além do modelo padrão. Então não existe nada assim de, meu Deus, que chocante, nunca pensamos que isso poderia acontecer. É uma descoberta muito legal? É sim, mas é completamente nova? Acho que não. Um dos pesquisadores do Fermilab disse o seguinte, essa quantidade que medimos reflete as interações do muon com tudo mais no universo, mas quando os teóricos calculam a mesma quantidade, usando todas as forças e partículas conhecidas no modelo padrão, não obtemos a mesma resposta. Esta é uma forte evidência de que o muon é sensível a algo que não está em nossa melhor teoria. Então isso é uma coisa bem empolgante, é trabalho novo para todo mundo que está entrando na física. Então, gente, a física tem muita coisa ainda para ser descoberta e não quer dizer que o que foi feito até hoje está errado. Muito pelo contrário, tá? O que nós temos até hoje é o melhor que nós podemos estudar e isso é a beleza da ciência, é estar sempre, sempre em desenvolvimento, sempre melhorando, sempre tentando responder mais perguntas e não construir um tabu em forma da física que ninguém pode mexer naquilo ali. Muito pelo contrário, estamos todos abertos a novas pesquisas e novos resultados. Um outro ponto legal de falar é que o Fermilab e o experimento G-2 não é o primeiro experimento a fazer esse tipo de medida. Lá em 2001, se eu não estou enganada, Brookhaven, que é um outro experimento, já havia medido alguns resultados similares, né, sobre esse fator G. Inclusive, o experimento G-2 do Fermilab utiliza um grande componente, um anel colisor de Brookhaven, então é uma certa reciclagem de física de partículas, de colisores de partículas, então esse é um ponto bem interessante. O experimento G-2 envia um feixe de muons para o anel de armazenamento onde circulam milhares de vezes quase a velocidade da luz. Os detectores que revestem o anel permitem que os cientistas determinem a velocidade com que os muons estão passando. Em seu primeiro ano de operação, em 2018, o experimento do Fermilab coletou mais dados do que todos os experimentos anteriores sobre o fator G do muon combinados. Com mais de 200 cientistas de 35 instituições em 7 países, a colaboração G-2 concluiu, então, a análise do movimento de mais de 8 bilhões de muons. Então é um experimento muito grande com muitos cientistas e esse estudo sobre o fator G do muon é um estudo de décadas também. Esses experimentos de partículas, eles geralmente têm a primeira execução, segunda execução, terceira execução ou terceira fase também a gente pode chamar. E os cientistas recolhem um número enorme de dados que são analisados por anos ou até décadas. Então, o experimento do Fermilab está agora, então, analisando a quarta execução, né, está executando, na verdade, a quarta vez, está planejado uma quinta vez e eles ainda estão analisando os dados das primeiras execuções. Então, quando todos os dados dessas cinco execuções forem combinados e analisados, a gente vai ter resultados muito mais precisos sobre a física dos muons. Até agora, foram analisados menos de 6% dos dados recolhidos no experimento. Então, isso é muito interessante. Pode ser que com esses 6% dos dados a gente tenha uma diferença de precisão, pode ser que no final, quando 100% for analisado a precisão vai ser a mesma, pode ser que a gente vai descobrir uma nova física no caminho, uma nova partícula, uma nova interação, não sabemos ainda, mas são resultados muito, muito empolgantes para a física e eu quero que vocês entendam que não quer dizer que a física que vocês estão estudando está errada, só quer dizer que a gente está sempre em evolução na ciência. Então, esse era o vídeo de hoje sobre a questão do muon, do experimento G-2. O próximo vídeo, então, vai ser sobre a descoberta que foi feita de uma possível nova força de interação ou uma nova partícula, que é o resultado do LHCB envolvendo o Quark Beauty e o Quark B. Então, é um resultado diferente de um outro experimento, mas envolvendo também física leptônica e envolvendo também possível nova física. Então, tivemos esse mês muitos anúncios novos na área da física empolgantes. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal, falta muito pouco para 200 mil, na verdade, falta pouquíssimo agora para a gente bater aí a nossa meta de 200 mil inscritos no canal. E lembra que o Física e a Fins tem aí a lojinha no fisicaeafins.com.br e também o curso de inglês vou deixar aqui linkado no comentário fixado. Até o próximo vídeo, super beijo, tchau!